A Bênis, capítulo 17, quem não sabe onde a Bênis está, é o primeiro livro da Bíblia, apenas um versículo, se você achou, diga amém, diz assim a palavra do Senhor, sendo pois Abraão, de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito, abaixa a vossa cabeça por favor, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor já está falando com a tua igreja, nós te louvamos porque o Senhor é Deus grande em misericórdia e o Senhor resolve falar com homens tão pecaminosos e tão pequenos como nós, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está falando comigo e vai continuar falando comigo, Senhor, faça a tua vontade no meio do teu povo, em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, amém. Os irmãos, podeis assentar? O título dessa mensagem é, Quando Deus Renova Aliança, Quando Deus Renova Aliança, essa igreja é uma igreja muito bem nutrida na palavra, que conhece muito bem a vida de Abraão, que torna, nós acabamos de ler, quando ele ainda se chamava de Abraão, quando Deus resolveu chamar ele, entre a sua parentela, na terra de Ur, Deus resolveu chamar Abraão para que ele pudesse fazer com ele uma aliança, para que ele pudesse fazer com ele um pacto, para que ele pudesse fazer com ele algo que ele não tinha feito ainda diretamente com o ser humano, ainda que nós podemos dizer que Deus fez uma aliança muito profunda com o Noé, mas Deus chamou Abraão para algo específico, para que ele pudesse ser pai de todas as nações, em tudo, a palavra do Senhor também diz que Abraão é o pai da fé, nós vemos porque é relatado várias e várias vezes os erros de Abraão, os pecados de Abraão, conforme nos mostra os nossos erros e os nossos pecados, mas Deus chamou ele para que ele pudesse ser alguém diferenciado, ele é tão diferenciado que três religiões hoje, na terra, cristianismo, o judaísmo e o islanismo, eles todos visualizam Abraão como o pai de sua fé. Então nós vemos que através de Abraão, veio então Isaac, veio Jacó, de Jacó veio os seus doze filhos machos, e dos seus doze filhos se tornaram então as doze tribos de Israel, e então foi da linhagem das doze tribos de Israel, veio então o Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos que Abraão, ele é um homem de uma figura muito forte, ele é um homem de uma figura de muita importância, e através da vida de Abraão, nós aprendemos muitas coisas, mas nós vemos que, nós acabamos de ler que Deus faz, no capítulo dezessete, versículo um, Deus está fazendo uma, ele está fazendo uma aliança, mas na realidade é uma renovação de aliança que ele já tinha feito anteriormente. Nós vemos no capítulo doze, que Deus chama Abraão, como eu disse, de dentro da sua parentela, dentro de um povo que era costume ter deuses, e adorar a deuses, como a Bíblia diz, deuses estranhos, era tão costumário que o pai de Abraão era considerado, eu acho que é um artesão em português, ele era o cara que fazia, escoltava os deuses para serem adorados. Então Deus tira ele daquele lugar, dentro do capítulo doze, e Deus faz uma promessa, dizendo que dentro dele viria uma multidão, dentro de Abraão. Então no capítulo treze, nós vemos que Abraão tinha levado com ele, no capítulo doze, não somente a sua esposa, não somente os seus servos, não somente toda a sua fortuna, que Abraão tinha, que ele era muito rico. Abraão tinha levado um rapaz chamado Ló, que era o seu sobrinho, aquele que ele tinha um grande amor, um grande carinho, porque Abraão até então não tinha filhos. Por ele não ter filhos, Abraão tinha o seu sobrinho como o seu filho adotivo, se eu pudesse dizer assim. Mas no capítulo treze, nós vemos que houve problemas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E dentro desse problema, Abraão dá para o seu sobrinho. As histórias nos relatam que com muita tristeza ele diz para o seu sobrinho, escolhe para onde você vai, para onde você for, eu vou ao lado oposto, para que, porque nós somos família. Em outras palavras, ele estava dizendo, porque para mim, eu sou como o seu pai, então eu não quero ter problema com você, para que eu não venha ter problema com você, eu te peço que você escolha, do bom e do melhor, que eu vou para o lado oposto. Então eles separam o seu caminho, mas no capítulo quatorze, nós vemos que Ló, por causa das suas escolhas erradas, Ló, ele entra em problema, e quando ele entra em problema, Ló é levado no cativo, ele é levado para poder ser escravo, ele e sua família, e todos os seus pertences. Então nós vemos que Deus levanta Abraão, Abraão, para poder resgatar o seu sobrinho, que tinha feito escolhas erradas. Uma das primeiras e grandes virtudes mostrada que Jesus teria que nos resgatar, por causa das nossas próprias erros, e por causa das nossas próprias coisas erradas. Nós não somos inocentes, Ló não era inocente quando foi levado cativo. Mas Abraão foi uma simbologia de que ele guerreou, ele guerreou no físico, para que ele pudesse libertar o seu sobrinho. Mas nós vemos no capítulo quinze, que então Deus faz no capítulo quinze, uma confirmação da aliança que Deus tinha proposto para ele no capítulo doze. Deus aparece para Abraão, e Deus faz uma promessa para Abraão, que multiplicaria a sua semente. Abraão, como muitos homens, como eu e você, Abraão, ainda que é o pai da fé, ele mostra que ele duvida da palavra de Deus, e ele diz, como isso seria possível? Porque ele não tinha mais o seu sobrinho com ele. Então ele disse, como isso seria possível? Se o Senhor não me deu herdeiros, como isso seria possível se o Senhor não permitiu que eu tivesse filhos? Então, se não, aquele que vai herdar de tudo o que eu tenho, aquele que vai herdar do meu nome, é o meu servo que eu tenho mais amor por ele. Ele exerce, se eu não me engano, o nome dele. Aí Deus vira para ele e fala assim, eu não te dei herdeiros. Então vai ajuntar alguns animais e prepara para que nós pudermos passar pelo meio deles. Era um ritual na época, onde se fazia um contrato, quando era feito um contrato, ou uma aliança, se cortava os animais no meio, colocava os dois lados, um de cada lado do pedaço do animal, então as duas partes eram obrigadas a passar pelo centro, e quando as duas partes do nome do contrato passavam pelo centro, ali estava marcada uma aliança que não poderia ser quebrada. só que Deus que é muito grande em misericórdia, só que Deus, como sabe que eu sou falho, só que Deus, como sabe que eu sou um homem pecador, só que Deus, como sabe que eu posso fazer promessa, eu posso chorar, eu posso fazer companhia de oração, eu posso vir aqui sete terça-feira, eu posso andar de joelho, como Deus sabe, que apesar das minhas promessas, eu vou fracassar? a Bíblia diz, que Deus coloca um sono profundo, sobre Abraão, mas um sono tão profundo, que foi amedrontante para ele, dentro desse sono, Deus se revela para Abraão, Deus fala para ele assim, vai ter um período de tempo, e a sua semente, vai ficar no cativeiro, por 400 anos, Deus, Deus ele é, Deus ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele revela, até a dificuldade, que nós vamos passar lá na frente, mas ele fala assim, mas não se preocupa não, isso vai ser feito, para duas sementes, saber que eu sou Deus, porque eu vou tirá-los de lá, com meu braço forte, e poderoso, não somente, com meu braço forte, e poderoso, mas não somente, eles vão saber, que eu sou Deus, e somente eu venha ser adorado, que eu vou infringir, que eu vou machucar, o povo que vai fazer deles, cativo, e a Bíblia diz que, dentro do sonho de Abraão, ele ficou com muito medo, aí dentro do sonho, enquanto Abraão sonhava, Deus passou no meio, daquele contrato, e a Bíblia diz que, Deus passou como chama de fogo, e sabe o que aconteceu irmãos, Deus queimou aquele holocausto, não permitindo, que Abraão passasse por ele, eu vou repetir, o que eu já falei, sabendo que Abraão, iria fracassar, sabendo que Abraão, era falho, era fraco, e ele ia errar, Deus não permitiu, que Abraão passasse, porque se Abraão passasse, e ele falhasse, Deus o mataria, se ele passasse, Deus ia ter que matar ele, mas a graça sendo revelada, no antigo testamento, Deus passa pelo meio, e queima aquele contrato, dizendo que, Abraão, você vai fracassar, Abraão, você vai errar, Abraão, você não vai conseguir, manter a sua palavra comigo, Abraão, você vai chorar, você vai clamar, você vai até pedir perdão, mas eu permanecerei, fiel a minha palavra, aí no capítulo, 16, Sarai, ela vira para Abraão, e fala, eu já estou velha, o Senhor não permitiu, até agora eu ter filhos, não vai ser agora, que eu vou ter, e Abraão, você já tem 86 anos de idade, se nós esperarmos, mais um pouquinho, a sua potência, vou falar assim, porque tem criança aqui, a sua potência, vai lá para baixo, se nós esperarmos, mais um pouquinho, vai acabar, toda a possibilidade, de Deus cumprir, na sua vida, a promessa dele, porque Abraão, quando ele te prometeu, e quando ele passou, pelaquele contrato, ele tinha falado, que ele multiplicaria, da tua semente, ele não falou de mim, já que ele não falou de mim, vamos usar, daquele costume, lá da terra de Ur, por isso que você, pode tirar, um homem, do seu ambiente, você pega um alcoólico, e você coloca ele, lá no AA, você põe ele, lá no rehab, e o cara, o cara passa lá, 30 dias, 60 dias, 3 meses, aí ele sai limpo, ele sai perfeito, mas a primeira cheirada, que ele dá, de álcool, acende algo nele, que não tinha sido apagado, você coloca, você vê, nós vemos a história, de vários e vários famosos, que vai para o rehab, que vai para o rehab e volta, vai para o rehab e volta, vai para o rehab e volta, e chega lá na frente, e eles acabam morrendo, de overdose, porque não tem como, você purificar um homem, você mesmo, não tem como um homem morto, se auto purificar, então Deus tirou Abraão, e Sarai, de dentro de Ur, e mandou eles, para uma terra, que Deus mostraria, mas Ur, não saiu de dentro de Abraão, e não saiu de dentro de Sarai, sabe por que irmãos, Abraão não a repreendeu, Abraão disse assim, como é que é, eu tenho 86 anos, você quer que eu pegue, uma jovem sua, para que a gente, para que nós três juntos, venhamos ter um filho, e adorar a Deus, com este filho, e esse vai ser o filho da promessa, Sarai fala assim, exatamente, Abraão fala assim, não beleza, já que você quer, eu não vou contra a sua vontade, happy wife, happy life, aí a Bíblia diz que, Abraão se deita com H, com 86 anos de idade, em um período certo de tempo, nove meses depois, Ismael nasce, só que, Ismael nasce, mas Ismael não era, aquele que Deus tinha prometido, e do capítulo 16, até o capítulo 17, irmãos, se passaram de 13, a 14 anos, onde a felicidade de Abraão, de ter um filho, era linda, era maravilhosa, era até, aparentemente perfeita, só que existia algo dentro de Abraão, que não deixava ele, ele completo, se chamava, o silêncio de Deus, o versículo 16, eu já disse a idade, mas eu quero reafirmar, entre o 16 do 16, e o espaço de tempo, do 16, 16, para capítulo 17, versículo 1, que nós lemos, se passaram 13 a 14 anos, o 16 diz assim, era Abraão, da idade de 86 anos, quando agardeu Ismael Abraão, aí a gente lê, como se fosse assim, aí amanhã acontece, aí se passa um período de tempo, passa só um período de tempo, de espaço na Bíblia, aí está o versículo que nós lemos, sendo pois, Abraão da idade, de 99 anos, apareceu o Senhor, aí aparece Deus, depois de 13 a 14 anos, eu entro em desespero, eu pessoalmente, entro em desespero, se eu me ajoelho, na minha casa, na igreja, nem compara, mas se eu joelho para orar, e eu não sinto, a presença de Deus, ainda que isso pode ser, várias vezes normal, eu oro muito, dentro do meu carro, o meu, o War Room, é normalmente o meu carro, onde as vezes, eu paro no estacionamento, e eu começo a chorar, com o Senhor, e se eu não sinto, a presença do Senhor, eu começo a gritar, irmãos, eu estou confessando, algo para os irmãos, que eu desejo, a presença, e ouvir a voz de Deus, você imagina, 13, 14 anos, sabendo que Deus, se calou, porque você errou, sabendo que Deus, se calou, porque você fez algo, que não devia, mas, Deus se apresenta a ele, e diz assim, eu sou, aquele que tem pouco poder, ou aquele que é dono do poder, é isso que diz a Bíblia, nós lemos, não é isso que diz, eu sou, o Deus, todo poderoso, Deus está dizendo assim, há 13, 14 anos, aproximadamente, atrás, Adão, você tomou todo o poder, você tomou o poder, sobre as suas mãos, e você fez aquilo, que você não devia, dizendo, eu tenho, a capacidade, de gerar por mim mesmo, eu não preciso de ti, Deus, mas, agora, que você não tem mais capacidade nenhuma, mas, agora, que o seu vigor, acabou, agora, Abraão, eu vou, eu vou, eu vou, é, ligar, o outro, dois capítulos, um capítulo depois, que Sarah fala assim, é impossível, para que eu possa gerar, porque, já acabou em mim, o costume das mulheres, então, Deus está dizendo assim, agora, que você não tem mais capacidade, agora, que você não tem mais força, agora, Abraão, que o seu, o seu, o seu vigor, não tem mais capacidade, agora, que o costume, das mulheres, em Sarah, cessou, agora, eu entro em ação, não é porque, eu tenho o poder, é porque, eu tenho, todo, o poder, Deus está dizendo assim, Abraão, o Deus, os deuses de Ur, que você, seguia, que o seu pai, seguia, que você, tomou, a sua própria, oportunidade, por você mesmo, pelos costumes, dos deuses de Ur, agora, eu apresento, para você, dizendo, eu sou Deus, que te tirou de lá, porque, eu sou, incomparável, anda em minha presença, e ser perfeito, e ser perfeito, Jesus, em Mateus capítulo 5, ele está, no sermão da montanha, e ele termina o capítulo 5, depois que ele, já dá algumas instruções, ao maior sermão, de todos os sermões, Jesus diz assim, ser de perfeito, como o Pai Celestial, é perfeito, o Antigo Testamento, ele foi escrito, em hebraico, Mateus capítulo 5, ele foi escrito, em grego, mas se você, for na origem da palavra, as duas palavras, querem dizer, a mesma coisa, tem como eu, ser perfeito, 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 é algo, sem erros nenhum, perfeito, é algo, que é incomparável, no original, das duas palavras, quer dizer, seja completo, aí lá na frente, a palavra diz assim, que toda a plenitude, de Deus, se encontra em um, irmãos, toda a plenitude, de Deus, se encontra em uma pessoa, em outras palavras, Deus é completo, em uma pessoa, Deus é completo, em Jesus Cristo, Jesus está, os muçulmanos, eles dizem, Jesus nunca afirmou, ser Deus, Jesus disse, várias vezes, eu e o Pai, somos um, o Pai e eu, somos um, se você, quer ver o Pai, olha para mim, que o Pai está em mim, você quer ir ao Pai, vem até mim, porque eu sou, antes de Abraão, eu sempre serei, sabe porquê, que Jesus disse, eu sou antes de Abraão, eu sou antes de Abraão, porque Jesus estava afirmando, eu sou aquele Deus, eu sou aquele Deus, porque seria impossível, Abraão, andar perfeitamente, ou ser completo, se não fosse através do Cristo, revelado na vida de Abraão, então Jesus está dizendo assim, aquele Cristo, Jesus sabia com quem ele estava falando, ele estava falando com o fariseu, que sabia, os primeiros capítulos, os primeiros cinco livros da vida, da Bíblia, o Pentateuco, era suposto eles saberem, como é que fala em português, decorado, era suposto eles saberem decorado, era suposto eles terem aqui, então quando Jesus diz assim, eu sou, antes de Abraão, ele está dizendo assim, eu me revelei a Abraão, eu me revelei a ele, e eu disse para ele assim, sede santo, sede perfeito, seja completo, mas se você andar em mim, só que Deus ele é tão perfeito, que ele diz assim, no versículo 2, eu porei, o meu conserto, em você, Deus está dizendo assim, eu preciso, eu desejo Abraão, que você ande em perfeição, sendo completa em mim, mas isso só é capaz, se eu, fazer você ser perfeito, aí ele continua, e diz no versículo 4 assim, Abraão, é o meu conserto, não é o seu conserto, é a minha aliança, não é a sua aliança, e ele vai mais lá na frente, e ele diz assim, no 9, Deus continuando dizendo, disse mais Deus a Abraão, tu porém, guarda-te, não é a sua aliança, não é o seu conserto, guarda o meu conserto, guarda a minha aliança, Deus ele é tão maravilhoso, e ele é tão misericordioso, que ele diz assim, Abraão, valorize, a minha presença, porque a minha presença, ela é perfeita, a minha presença, ela é maravilhosa, a minha presença, ela é incomparável, Deus se revela, de uma forma a Abraão, que seria, é, 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 o suficiente, para que a presença de Deus, o mataria no antigo testamento, dentro de tudo isso, Abraão, ele duvida, ele é o pai da fé, mas eu louvo a Deus, pela vida de Abraão, porque mostra, dentro dele, o que eu sou, porque nós temos a tendência, de ler a Bíblia, e tentar, eu faço isso, você deve fazer isso também, se colocar na história, se coloque na história, e eu vou te dar um segredo, você nunca é Deus, dentro da história, você nunca é Deus, quando alguém prega sobre Davi, você fala assim, não, porque eu sou Davi, porque eu pego as pedras, e eu lanço, e o gigante cai, você não é Davi, você não é as pedras, sabe quem você é, sabe quem eu sou, os irmãos de Davi, que estava com medo, por mais de um mês, irmãos, por 30 dias, todos os dias, todos os dias, Golias vinha, e ameaçava o povo de Israel, e fazia, é, chacota, de Deus, essa é a palavra certa, não era do, do povo do exército, de Israel, ele fazia chacota, de Deus, aí vem Davi, que não é você, que não é eu, olha lá, não é possível, não é possível, que dentro de um exército, tão grande como esse, com Deus, que nós servimos, não tem um, não tem irmãos, eu e você, somos aqueles, que não tinha, dentro de nós, não tinha nenhum, nenhum, aí quando nós lemos, sobre o José, a gente fala assim, eu sou José, eu fui lançado, no cativeiro, eu fui vendido, pelos meus irmãos, aí eu, aí eu, depois de sete anos, eu virei, eu virei, é, a governadora do Egito, e Deus me abençoou, não irmão, sabe quem você é? Os irmãos de José, Deus, 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 eu sou, aquele irmão de José, que propôs matar ele, eu não sou José, se não fosse a graça, e misericórdia dele, se não fosse a graça, e misericórdia dele, ele teria matado, Abraão, e ele já teria me matado, há muito tempo, mas porque ele é tão grande, a misericórdia, e a graça foi revelada, na vida de Abraão, de uma forma, tão maravilhosa, que Deus vira para ele, e fala assim, eu renovo o conserto, que você arrebentou, de treze anos atrás, eu renovo com você, não é por causa de você não, Abraão, porque eu sou fiel, a minha palavra, porque eu prometi para você, lá no doze, então eu vou cumprir, apesar de você, ter tentado dar a sua mulher, para salvar a tua própria esposa, para salvar a tua própria vida, você tentou dar a sua mulher, para que o rei, para que Faraó, pudesse se deitar com ela, não é uma vez, duas vezes, Abraão, você errou tanto, mas para provar para você, que eu sou, grande, eu sou todo poderoso, e eu sou fiel, a minha palavra, eu vou provar para você, trocando o seu nome, a partir de hoje, você não mais, será chamado de Abraão, mas a partir de hoje, você será chamado, de Abraão, que o significado é, pai de muitas nações, eu vou provar para você, que eu sou tão poderoso, eu vou provar para você, que eu sou tão perfeito, que você não é mais, aquele de Ur, você é aquele, que teve o encontro comigo, e aquele, que tem o encontro comigo, não anda, mais da mesma forma, irmãos, aí eu imagino, Abraão, Abraão, agora é Abraão, agora eu imagino, Abraão, já pensando, vou chegar em casa, vou falar para minha esposa, de que Deus renovou a aliança, apesar do nosso erro, que Deus nos perdoou, que Deus nos restaurou, e sabe mais uma coisa Sarai, ele mudou o meu nome, para provar que ele vai fazer, só que o louvor, começou um louvor, dizendo, dizendo que a benção, do Senhor, ele não é só para mim, mas a benção do Senhor, se estende na minha casa, se estende na minha família, aí Deus fala assim, para Abraão, irmãos, tudo dentro do mesmo capítulo, apesar de que não existia capítulo, quando foi escrito, mas tudo dentro do mesmo encontro, para nós entendermos melhor, dentro do mesmo encontro, Deus fala assim, a partir de hoje, aquela que era estéreo, não será mais estéreo, e fala para ela, que ela não é mais velha, ela é sabe o que? Uma princesa, ali irmãos, ali Deus renovou, o sistema reprodutório de Sara, e Deus disse para ele assim, a partir de hoje, você vai chamar ela de Sara, que quer dizer princesa, Deus estava dizendo, hoje é o dia, que eu renovo a vida de Sara, sabe por que irmãos? se não, se Deus não tivesse renovado, Abraão seria capaz, de fazer o mesmo erro, duas vezes, mas para provar, que Deus é o Deus, que abençoa, não somente a mim, e as promessas de Deus, não somente estende a mim, mas estende sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre o meu filho, sobre a minha filha, Deus prova, trocando o nome de Sarai, para Sara, só que daí, dentro da mesma conversa, Abraão, Abraão, suplica, sobre Ismael, nós não temos tempo, de ler mais Deus, Abraão, ele suplica, ele faz uma oração, para aquele que ele sabia, que não era o herdeiro, Abraão, como um pai, preocupado, ele diz assim, mas meu filho Ismael, o Senhor acabou de me prometer, que o Senhor vai me dar um, e o Senhor deu, o Senhor deu o nome, do filho dele, Isaac, dizendo assim, Abraão, você chorou até agora, Sara, você chorou até agora, mas eu vou te dar, uma razão de sorrir, para o resto da vida, vocês, vai colocar o nome dele, de Isaac, que quer dizer, riso, aí Abraão fala assim, ai Senhor, muito obrigado, o Senhor é tão perfeito, tão maravilhoso, mas e o meu filho Ismael, que vai ser dele, tem como o Senhor abençoar ele, Deus fala assim, a minha promessa, é para Isaac, o meu conserto, será feito com Isaac, mas eu sou o Deus, que não sou limitado, e eu abençoarei, a Ismael também, eu sou tão perfeito, que eu vou dar, eu vou dar uma bênção, particular a Ismael, aí Deus fala assim, eu farei de Ismael, um homem grande, e sobre Ismael, haverá doze filhos, e desses doze filhos, haverá uma grande multidão também, porque eu sou um Deus, grande em misericórdia, apesar do seu erro, eu vou abençoar o seu filho, Deus ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que ele revela o seu poder, que ele nos convida, para andar, na aliança com ele, e ele se dispõe, a nos fazer perfeito, obrigando, e nos convidando, a ser completo nele, só que uma coisa, que essa passagem me lembra, é que para Deus, não existe, limitação de idade, Salmos diz, que os velhos sonhariam, em Joel diz, não, os velhos teriam visões, em Joel diz, que os velhos sonhariam, com 99 anos de idade, quando Abraão, que é Abraão, quando ele se achava, que seria impossível, Deus diz assim, não importa a sua idade, você nem é velho demais, para que eu venha, continuar te usando, não importa a sua idade, que você nem é novo demais, para que eu possa te usar, Deus ele é tão perfeito, que ele se mostra, que ele é capaz, apesar dos nossos erros, e fraqueza, e apesar da nossa auto, da nossa auto justificação, que nós tentamos nos justificar, e o louvor cantou o hino, dizendo que, se tentaram matar os seus sonhos, e tentaram te ferir, irmãos, nós nos auto ferimos também, porque a Bíblia diz, que nós somos, os maiores enganadores, de nós mesmos, que Deus trouxe para Abraão, dizendo, olha, você errou, e você precisa reconhecer, o seu erro, você fracassou, e você precisa, reconhecer, que você fracassou, mas, eu desejo para você, Abraão, que você ande, em perfeição, mas, só é capaz, se você se encontrar, completo em mim, você só pode ser completo, se você estiver em mim, Deus está dizendo, para Abraão, o seguinte irmãos, agar tem um pedaço, de você, o seu sobrinho, Lor, tem um pedaço, de você, Sara, tem um pedaço, de você, Ismael, tem um pedaço, de você, mas, eu, não divido, você, com ninguém, irmãos, Satanás, ele até aceita, te dividir com Deus, Satanás, ele aceita, você vir na igreja, hoje, sendo que você, vai para uma balada, mais tarde, ele não tem problema, nenhum com isso, Satanás, não tem problema, nenhum, com você, estar aqui, levantando a sua mão, se derramando, chorando, sendo que você, vai para a discoteca, sexta-feira, sendo que você, vai para o night club, no sábado, Satanás, não tem problema, nenhum, em você, ler a palavra, sendo que você, bebe algumas, em vez em quando, Satanás, não tem problema, nenhum, com você, vindo na terça-feira, sendo que você, fuma um baseado, Satanás, não tem problema, nenhum, te dividir com Deus, só que, só que, Deus, não te divide, com ninguém, com ninguém, Deus usa, Deus usa, Paulo e diz assim, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão, de Deus, que apresentai-vos, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, que é o vosso culto, racional, irmão, irmão, sabe o que, que é rogo-vos? Implorar, é dizer o seguinte, eu me esgoto, e eu me entrego, para que você, venha fazer isso, Paulo, Paulo se desgastou, para que ele pudesse, ver uma geração, não se perder, Paulo foi tão profundo, que ele disse assim, se o Senhor, riscasse o meu nome, do livro da vida, mas salvasse toda a minha geração, por mim, teria valido a pena, irmãos, se entrasse um cara aqui, com um revólver, para matar uma pessoa, provavelmente, você não entraria, na frente da, na frente, para salvar alguém, provavelmente, imagina Paulo, que disse assim, Senhor, se fosse possível, riscasse o meu nome, do livro da vida, se fosse para salvar, todos, aquele que eu conheço, toda essa geração, de judeus, toda essa geração, que eu conheço, se fosse possível, todos eles se salvem, e eu perdesse a minha alma, eu daria a minha alma, mas eu rogo, com tanto desejo, com tanta vontade, eu imploro tanto, que você venha se entregar, venha se derramar, aí ele fala assim, no capítulo 5, de 1ª Tessalonicenses, depois que ele, traz a clareza, dizendo, ei, Jesus ainda não voltou, calma, ele ainda não voltou, ele vai vir, ele vai buscar, uma igreja santa, ele vai buscar, uma igreja remida, ele vai buscar, uma igreja lavada, no sangue do Cordeiro de Deus, aí ele dá, algumas instruções, aí ele diz assim, no versículo 23, é ele, é ele, é o mesmo Deus, não é nós, nós só conseguimos fazer tudo, que o Paulo, que ele acabou de descrever, é através dele, é o mesmo Deus, que tem paz, que é a paz, e que traz a paz, venha, venha, vos santificar, em algumas coisas, em tudo, Deus, nos santifica, em tudo, não é você, não é eu, não é quantas vezes, nós oramos, não é quantas vezes, nós choramos, não é quantas vezes, nós lemos a Bíblia, não é quantas vezes, quanto dízimo, nós damos, não é quantas ofertas, nós damos, não é quantas vezes, você vem na igreja, é Deus, é o Deus, que te santifica, irmãos, nós fazemos tudo isso, porque nós somos santificados nele, então não me leve a mal, não interprete, essa mensagem é mal, nós fazemos tudo isso, porque ele, nos santifica, então você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você precisa vir na igreja, você tem que dar o dízimo, se você tem problema, dá o dízimo, eu dou aula, por que você tem que dar dízimo, você precisa dar dízimo, vou repetir, porque tem uns ensinos aí, malucos, tentando roubar a sua bênção, dizendo, você não precisa mais dar dízimo, você precisa dar dízimo, Jesus, dizem por aí, ah, Jesus nunca falou de dízimo, vou te dar um exemplo, chegaram em Jesus, mostraram para ele uma moeda, não, disseram assim, você, nós precisamos dar tributo a César, Jesus disse assim, alguém tem uma moeda por aí? tiram a moeda do bolso, Jesus fala assim, de quem é o rosto que está nessa moeda? do César, aí Jesus diz assim, dai a César, o que é de César, aí eles esquecem, Jesus não parou ali, Jesus disse assim, mas dá a Deus, que é de Deus, ele não estava falando, da sua vida de oração, não estava falando da sua vida de entrega, ele estava falando de dinheiro irmãos, dá o que pertence a Deus, é de Deus, ok, o que é de Deus, é de Deus, não roube a bênção que Deus tem para você, e ficando o que é de Deus, mas esse mesmo Deus, esse Deus que Paulo estava dizendo, esse Deus que se apresentou a Abraão, a Abraão, ele é o mesmo Deus, que tem o poder, de te santificar, mas ele não para por aí, ele diz assim, que todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente, conservado, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, plenamente irmão, quer dizer completo, irrepreensível irmãos, quer dizer perfeito, Paulo está dizendo assim, o Senhor, ele quer te santificar, não somente ele quer te santificar, ele quer te fazer, completo, e ele quer te fazer perfeito, nele, não em você, nele, e ele tem poder para fazer isso, ele tem tanto poder para fazer isso, que ele entregou, aquilo que ele tinha, para poder provar para você, para poder provar para mim, que ele te ama tanto, que ele te ama tanto, e que ele me ama tanto, que ele deu o que ele tinha, ele não escolheu, Miguel, que é o guarda de Israel, ele não escolheu Gabriel, ele escolheu dele mesmo, ele escolheu do que ele tinha, ele não deu 10% dele, ele deu completo dele, para que eu e você pudéssemos ter liberdade de vida, para que nós pudéssemos ter liberdade em espírito, e esse versículo diz assim, que nós precisamos ser completos nele, no nosso espírito, na nossa alma, e no nosso corpo, irmãos, você sem o Espírito Santo de Deus, é como o templo sem a arca, era como o tabernáculo sem a arca, porque o átrio é o nosso corpo, o santo lugar é a nossa alma, e o santo dos santos, é onde o Espírito Santo de Deus habita, quando Satanás, quando um demônio, a possessa de uma pessoa, o Senhor não dá liberdade para ele tocar no Espírito, porque a Bíblia fala que o Espírito, ele vem de Deus, então Deus e Satanás não tem comunhão, quando uma pessoa, quando uma pessoa está endemoniada, os demônios, eles se apoderam, do seu corpo físico, e da sua alma, que é o poder da sua mente, por isso que quando alguém é liberto pelo poder, no nome de Jesus Cristo, ele não tem ideia onde ele está, mas o Espírito é intacto, porque é onde o Espírito Santo de Deus habita em nós, por isso que Deus não divide você com ninguém, mas quando nós estamos sendo, tendo a plenitude, da perfeição de Deus em nós, não é só o Espírito Santo, o Espírito Santo não somente está na alma, não somente está no nosso espírito, mas ele está no nosso espírito, ele está na nossa alma, e ele está no nosso corpo, por isso que Paulo disse, ei, o seu corpo, ele é templo, não é só o seu Espírito, não é só a sua alma, o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus, Paulo diz assim, ele não habita mais em templos feitos por mão de homens, isso daqui é um lugar santificado para nós virmos adorar, mas quando a última pessoa sai daqui, o Espírito Santo de Deus não está mais aqui, aí eu já ouvi o pastor dizer várias vezes, eu vim aqui sozinho orar, e eu senti a presença do Senhor, não é porque o Espírito Santo estava aqui antes dele não, é porque ele chegou, e ele sozinho se derramou, e o Espírito Santo se fez presente, por quê? Porque você é o templo do Espírito de Deus, irmãos, eu vou repetir algo, porque o Espírito Santo está me incomodando, o Senhor não te divide com ninguém, e ele te trouxe aqui, para renovar a aliança com você, porque você está permitindo, você ser dividido, você está permitindo, ser dividido, mas ele te trouxe aqui, que a partir de hoje, você não será mais dividido, por favor, fique de volta.